Nobre deputado, com a palavra agora o deputado Flavinho. Senhor presidente, caro amigo deputado Sostenes, nobres parlamentares, servidores dessa casa e amigos e amigas que acompanham pelos meios de comunicação. Eu quero, nesse momento, nessa tribuna, dizer da minha alegria de ver que, nesse domingo, nós tivemos a oportunidade de acompanhar um momento muito importante para a nossa nação. O voto, ele tem, de fato, a possibilidade de mudar a nossa história, mudar os rumos do nosso país. E foi muito importante o que nós pudemos acompanhar, nesse fim de semana, nesse domingo, em todo o nosso país, especialmente no meu estado de São Paulo, as pessoas indo até as suas zonas de votação, votando com alegria, com a camisa do Brasil, com o verde e amarelo tomando conta do nosso país, e pessoas comprometidas com os seus municípios. Isso me chamou muito a atenção quando eu via, e ali na minha zona eleitoral, quando fui votar, vendo as pessoas votando com alegria, e não como um peso, mas sentindo, de fato, a responsabilidade e a alegria de votar pela mudança do nosso país. Outro ponto que me alegrou muito, senhor presidente, foi ver a renovação nas nossas prefeituras e câmaras de vereadores. Muitos nomes novos entraram para a política, e aqui eu quero também fazer eco à voz do nobre deputado Miro Teixeira, que eu admiro muito, e dizer que, de fato, as pessoas estão voltando, e têm que voltar a ter a coragem de dizer que são políticos. E pessoas de bem que estão entrando na política e dizendo, eu sou político. É o meu caso, eu não venho de uma carreira política, venho do nicho católico, missionário, mas não tenho a mínima vergonha de dizer que sou político, que faço e busco fazer a política com P maiúsculo. A política que busca, de fato, unir pontas, que não destrói, mas que une. E eu pude ver isso também nos olhos de muitos amigos, até que entraram na política, como, por exemplo, o vereador Rafael de Ângeles, em Araraquara, Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, pessoas de bem, o deputado agora prefeito de Guaratinguetá, Minha Terra Natal, Marcos Soliva, que teve uma vitória linda em Guaratinguetá, Felício Ramut, em São José dos Campos também, tem um nome novo que vem renovar a política. Agora, é importante que os eleitores não se esqueçam de acompanhar aqueles que foram eleitos. Um grande mal na nossa política é que muitos votam e depois se esquecem em quem eles votaram. Nós precisamos acompanhar agora, de perto, esses que foram eleitos, prefeitos e vereadores, para que cumpram as suas promessas, para que façam a política com P maiúsculo, que está fazendo falta no nosso país. E eu, também, como deputado federal, na minha região, no Vale do Paraíba, me coloco à disposição de todos os prefeitos. Quero criar essa relação institucional, não só com aqueles que são do meu partido e aqueles que diretamente ajudei a eleger, especialmente em Guaratinguetá, o prefeito Marcos Soliva, mas quero criar essa relação institucional para que nós possamos fazer uma política limpa, íntegra e que seja voltada, de fato, para o bem comum. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.